Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso Devocional Pão Nosso. Hoje, dia 1º de dezembro, é um prazer estar aqui com você para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Amém? Eu creio que essa palavra vai falar o seu coração. Então, se você gosta do Devocional, eu já peço para você deixar o seu like, é muito importante. Clica aqui no botão Gostei, para que o YouTube recomende para mais pessoas. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wilder Salles e você é muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você vai receber e ser abençoado. Vamos meditar na Palavra de Deus? O nosso tema de hoje é esse. Sono espiritual. Irmãos, eu quero meditar aqui uma passagem bíblica do Jovem Eutico. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu quero meditar sobre esse tema, sobre o sono espiritual. O que seria um sono espiritual? Só para você entender. O sono espiritual é aquele sono que te leva à destruição, ou seja, que faz você ir por um caminho sem volta. E não é isso que Deus quer para a sua vida. E você vai entender, através da Palavra, esse tema que eu coloquei para você hoje. Vamos meditar, então, aqui no livro de Atos, no capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 12. A história do Jovem Eutico diz assim, Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou, dizendo, não fique alarmado, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Meu irmão, vamos meditar aqui com calma, porque temos algumas revelações aqui nesse texto e eu quero compartilhar com você. Paulo estava aqui pregando a Palavra de Deus de uma maneira eloquente, de uma maneira bem demorada. A Bíblia fala que ele fez um longo discurso, ou seja, ele estava aqui realmente inspirado pelo Espírito Santo, ministrando a Palavra de Deus, como se fosse uma vigília. Talvez você já foi numa vigília, geralmente uma vigília começa a 10 horas, 11 horas, vai até o dia amanhecer, né? Eu já fui em muitas vigílias e eu sei exatamente do que eu estou te falando. E é assim que acontece numa vigília. Dá um pouco de sono, dá um pouco de cansaço, porque a nossa carne cansa. Mas eu quero entrar aqui, trazer essa mensagem para as nossas vidas, para os dias atuais. Porque a Palavra de Deus tem esse poder de nos ensinar algumas lições e aprendermos com a Palavra de Deus o que podemos fazer para evitar alguns problemas, algumas situações em nossas vidas. E aqui o jovem Eutico estava sentado numa janela. Preste muita atenção. Ele estava sentado numa janela. Paulo estava pregando. Meu irmão, e janela não é o local onde uma pessoa deve ficar. A janela não é o local de segurança. Pare para pensar. Imagina você ficar pendurado numa janela. Não é o local de segurança. Trazendo para as nossas vidas, quantas pessoas desprezam a Palavra. É exatamente o que esse jovem estava fazendo. Ele estava num local onde não era um local propício que ele deveria estar. Ele deveria estar ali sentado junto com as pessoas próximo ao Paulo. O apóstolo Paulo ali para ouvir a Palavra. Mas ele estava na janela. Ou seja, ele estava num local perigoso. E tem muita gente servindo a Deus de uma forma perigosa. Ou seja, um pé na igreja e um pé ainda nas coisas do mundo. Está dando para você entender a revelação? Eutico estava na janela. Não era o local que ele deveria estar. E aí eu coloquei aqui essa parte em amarelo. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar quando o levantar estava morto. E o que aconteceu? Ele adormeceu durante a pregação da Palavra. Quando a pessoa não está atenta àquilo que está sendo falado, é natural. Ela ter aquela sensação de bocejo, de sono, de preguiça, de aquela expressão que coisa chata. Isso é um perigo. E foi o que aconteceu com esse jovem. Ele adormeceu. E trazendo isso para as nossas vidas, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. porque a gente acaba se tornando religioso. Quantas pessoas estão dentro da igreja adormecidas espiritualmente? Já não tem mais alegria numa pregação? Já não consegue mais ouvir a voz de Deus? Já não consegue se envolver com as coisas de Deus? E estão dentro da igreja, da casa de Deus. E acabam sendo vencidas pelo sono. Não pelo sono físico, mas sim, aqui e agora, trazendo para as nossas vidas pelo sono espiritual. E quando isso acontece, a pessoa cai, porque a consequência é a pessoa cair. Ou seja, ela se afastar de Deus. E a morte, como esse jovem que caiu e morreu fisicamente, e trazendo para as nossas vidas, muitas pessoas caem e morrem espiritualmente. E se você olhar onde você mora, na sua cidade, no seu bairro, existem mais pessoas afastadas da igreja do que talvez até mesmo dentro da igreja. É só você procurar. Você vai achar ex-pastores, ex-obreiros, ex-diagros, ex-presbíteros, enfim, pessoas que um dia estavam servindo a Deus e hoje estão adormecidas espiritualmente, estão vivendo o sono espiritual. E esse jovem, ele morreu fisicamente, mas Paulo ali, usado pelo poder de Deus, desceu, diz aqui o texto, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou, dizendo, não fique alarmado, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer, foi embora e levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Paulo então foi até aquele jovem, abraçou ele e ele voltou à vida. Deu pão para ele comer, ele comeu, continuou pregando e ele voltou com vida para a sua casa. O que nós podemos aprender também com essa parte do texto aqui? Que Paulo aqui, ele representa como se fosse o Senhor Jesus, que nos abraça. Jesus não quer ninguém morto espiritualmente. Jesus não quer, irmão, que a pessoa se perca. Então quando ele vê alguém se perdendo, ele trabalha, de todas as maneiras para fazer aquela pessoa reviver a sua fé, reviver o seu estado espiritual. E como Paulo abraçou aqui esses jovens, Jesus também nos abraça. E como Paulo deu comida para esses jovens, Jesus também nos dá a comida, o pão, que é a sua palavra, que nós estamos aprendendo aqui hoje, para nos fortalecer. e isso é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Então, o Senhor não quer ninguém perdido, nem que as pessoas entrem no sonho espiritual. Mas a única forma de você evitar isso na sua vida é você buscando a Deus, buscando a sua palavra e estando próximo, próximo da presença de Deus. E foi exatamente o que eu coloquei na reflexão e eu quero ler para você para depois orarmos. Nossa vida espiritual precisa todos os dias ser fortalecida. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias, minha irmã. Isso só acontece com a leitura da palavra e com a busca da presença de Deus. Quem relaxa na fé entra no perigoso sono espiritual. Deu para você entender? Então, se você quer realmente estar vivo na fé, estar com a vida avivada, fazendo a vontade de Deus, você não pode relaxar. O que é relaxar espiritualmente? É você deixar de buscar, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de se consagrar, de ter vida com Deus. Então, tome cuidado. Não faça como o jovem eutico que estava distante, estava na janela, local perigoso, trazendo para as nossas vidas. Não sirva a Deus de uma forma perigosa, um pé na igreja, outro no mundo. Não seja duvidoso em relação às coisas de Deus. Não deixe de fortalecer a sua fé, de ir ao culto, de participar, de se envolver. Não relaxe na sua fé para que você não venha entrar no sono espiritual. Amém? Glória a Deus. Deu para você entender que o Senhor fale mais no seu coração. Amém? Eu quero orar com você para que essa palavra fique no seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por este momento de reflexão, por este devocional, eu creio que o Senhor falou o coração deste homem, desta mulher, desta pessoa, e se ele estava fraco, se ela estava fraca, que nesse momento, meu irmão, você seja fortalecido por essa palavra, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê a paz, a alegria, para a glória do Santo, o nome dele. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Glória a Deus. Se você gostou desse devocional, dessa palavra, deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu comentário, tá bom? E compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma pessoa que você conhece, para que essa pessoa também receba essa palavra de fortalecimento. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e até o nosso próximo devocional. Tchau. 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 Tchau.